Fala galera, me perguntaram outro dia de onde que vem essa minha garra, de onde vem essa minha força de vontade de correr atrás dos meus objetivos. Só que pra responder essa pergunta, a resposta tem que ser meio longa, porque eu tenho que rebuscar histórias da minha infância que pra mim foram muito dolorosas. E que outro dia, inclusive, fazendo um áudio pra tentar ajudar uma pessoa, eu me debulhei lágrimas e espero não acontecer isso aqui. Porque eu tô no meio do meu trabalho e não seria muito legal eu estar chorando aqui. Mas eu vou tentar resumir pra ver se consigo passar a mensagem. E geralmente quando as coisas acontecem na vida da gente, sempre tem algum porquê, algum motivo, algum proveito a ser tirado. Então, a minha vida nunca foi muito fácil. Nunca. Meus pais separaram, eu tinha 4 anos de idade. Então, quer queira, quer não, a gente já sofre o impacto de estar com os pais separados. Principalmente quando é a mãe que vai embora, que foi o meu caso, né? Eu fui embora, eu tenho 4 anos, e passei um ano sem minha mãe, morando com meu pai e meus irmãos. E aí, surgiu ainda uma madrasta também, que era muito boa. Só que a falta da mãe pesa um pouco, né? E aí, minha mãe veio me buscar, e me levou pra São Paulo, passei 3 anos lá com ela. Então, moramos em barracos, né? Depois fui morar com uma tia também, porque eu era pobre. Então, a minha infância não foi como a de hoje em dia, que você vê aí com as crianças regadas a brinquedos, a roupas, a calçados. Só ganhava roupa de ano em ano. Era final de ano, e então muitas e muitas vezes roupas usadas que a gente ganhava das outras pessoas. Muitas. Teve um tempo que a minha sandália estourou, e minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, porque eu não tinha recebido ainda. E colocou uma trança de pano pra segurar a correia. Fez uma correia de trança, né? Pra segurar o tranco até chegar a uma nova. E morando com meu pai, a coisa também não foi muito diferente. Além de estar com a madrasta a mim, fazendo tudo pra gente apanhar. Era roupa de ano em ano, a cada dois anos. Era um tênis só pra tudo. Escola, festa, quando tinha. Ou passeios, quando tinha. Era um tênis só pra fazer tudo. A cada dois, três anos é que vinha um tênis novo. E olha lá. Então, eu tive que correr atrás das minhas coisas muito cedo. Então, com nove anos de idade, eu já tava na palha da cana, já tava na roça. Sabe? Plantando roça, colhendo, limpando, adubando. Adubar cana é uma das piores coisas que se faz. Porque quando você tá com a cana pequenininha, é até mais fácil. Mas quando a cana tá maior, tá mais ou menos um metro de altura. Quando você vai jogando o adubo, a palha da cana vai cortando a sua pele. E o adubo é salgado. Então, vai queimando a pele. Sabe? Tá uma coisa louca. E no sol, na chuva, risco dele de ser picado com cobra, com formiga, que era o que a gente tinha frequentemente. Cortar os olhos com a palha da cana, né? O ojo. E assim, cortar os pés com a inchada, cortar a mão com o facinho. Pra chegar no final do mês, ter um dinheirinho pra comprar uma roupa, um calçado. Sabe? Então, essa falta de coisas, tanto de afeto familiar, como de falta de estrutura mesmo. Sabe? Era um quarto só pra muita gente na mesma casa. Dois, três dormindo numa cama só. Né? Um acabava usando a roupa do outro. Um brinquedo. Não tinha, né? A gente fazia de garrafa de água sanitária, de lata de leite. De lata de óleo. A gente brincava de coisas que não gastavam dinheiro, né? Pega, pega, te esconder, comer e tal. Nessas brincadeiras, existia a brincadeira de fazer comida, né? Brincar de cozinhar. Então, nisso aí a gente já vai despertando o gosto por aprender a fazer as coisas. A se virar sozinho. E aí, como essa falta de coisas me obrigava a correr atrás dos meus objetivos, eu fui aprendendo desde cedo a ter responsabilidade pelas minhas coisas, a dar valor a cada centavo ganho, sabe? Cada centavinho que eu ganhava, me economizava. Eu nunca fui uma criança de gastar. Primeiro, porque eu não tinha. E segundo, porque o que eu gastasse me fazia falta. E como eu sempre fui um menino que gostava de ajudar os outros, às vezes eu deixava de comprar as coisas pra mim e pra comprar pros outros. Inclusive, teve uma vez que, sempre que eu me recordo, me bate, assim, um sentimento meio louco. Uma irmã minha morava na cidade, vivinha, e eu tava na feira, eu tava com fome. E ao invés de comprar um lanço pra mim, eu comprei um conjuntinho de seis corpos americanos pra levar pra ela. E assim, foi um altruísmo da minha parte. E a partir dali, eu já tinha um sentimento de solidariedade pelas pessoas, né? Sempre que eu ia pra casa dela, eu ia com um monte de sacolas de frutas que eu pegava lá no sítio da gente. Era laranja, era manga, era jaque, era coelhava. Tinha hora que eu não aguentava, eu tinha que chamar um carro de mão pra vir buscar as coisas no ponto, porque eu não dava conta de levar sozinho. Produtos de roça e fruta, eu levava de monte, sempre gostei de ajudar. Quando eu fui morar com ela também, foi com muita dificuldade, era uma casa cheia de gente, ganhando pouco. Teve o tempo que a gente fazia feira por R$8,00 pra passar essa bruna. Pra seis pessoas dentro. E isso, mano, faz a gente valorizar cada grãozinho de arroz que a gente tem em casa. Chegava uma hora que a gente comia tantas vezes a mesma comida, sabe? Teve um tempo que o meu filho trabalhou na fã e pegou macarrão, que era tanto macarrão que a gente comia todo dia, todo dia que ninguém já aguentava mais. Era macarrão e bolinho feito de farinha de trigo, feito numa hora. Chegava uma hora que a gente comprava tanto extintor de salame, e que eu cheguei a ponto de não suportar mais vezes salame na minha frente. Quando eu era na casa do meu pai, era o que tinha na época. Tinha um tempo que era feijão de corda, feijão de corda, já não aguentava mais a feijão de corda. Outro tempo era batata, batata, batata. Hoje eu não tenho tara por comer batata. Algumas coisas até que eu voltei a gostar. Mas a batata eu como assim, o outro não tem outro jeito. Gosto até, mas não tentaram assim, acho que é trauma mesmo. Então assim, era o que tinha pra comer e a gente tinha que dar graças a Deus o que tinha pra comer. Hoje você vê essas crianças chorando. É, porque eu não quero comer isso, porque eu não quero comer aquilo, porque eu só quero isso, porque eu só quero aquilo. Com a parte da culpa dos pais. Porque quando você mima uma criança demais, ela não dá valor às coisas. Inclusive, eu sempre tive essa perspectiva, eu sempre voltei. E tem um autor chamado Augusto Cury, que ele corrompore esse meu pensamento. Ele diz, ó, quando você dá tudo demais a uma criança, você pima demais, ela estraga. E ela fica sedenta por sempre querer mais, e querer muito, e se satisfazer com muito, mas ter um prazer pequeno. É como você ser um drogado, e a dose da droga já tá tão fraca que você vai aumentando e buscando coisas mais fortes, pra satisfazer o seu prazer que antes, com uma dose pequena, você já tinha. Entendeu? Então, é meio que um vício, de você encher a sua criança, encher o quarto dela de brinquedos. Ah, porque meu filho vai ter que ter fartura, vai ter que ter o que eu não tive. Eu não tive, o meu filho teve muita coisa. Meu filho, meu filho, a gente encheu de brinquedos. Não eu, lógico. Meus companheiros é quem faziam isso. Eu nunca concordei. Faziam escondido de mim. Eu nunca concordei com isso. Porque eu via o que acontecia. Quebrava os brinquedos, jogava fora. Não dava valor. Ah, porque eu já enjoei desse. Tem tanto isso aí que não tem brinquedo nenhum. Sabe? E onde o meu filho saiu da casa da mãe dele, as crianças andavam chorando pra comer farinha com açúcar, que era o lanche que tinha. E às vezes a mãe nem dava. Sabe? A diferença, enquanto um tava recusando, chorando pra não comer ou pra não brincar com o que tinha, os outros estavam chorando pra comer o que não podia, porque tinha pouco. Então, é essa discrepância aí que pesa muito na criação da família. Sabe? Na criação do seu filho. Não tá errado, não. Você dá o banho do melhor do seu filho, não. É obrigação sua. Todo mundo cuide. O problema tá no excesso. E essas pessoas que são criadas no excesso, geralmente não dão valor às coisas que têm. É muito difícil. Muito. Eu conheço pessoas que hoje sofrem por qualquer besteira. Sabe? Eu tenho um caso bem próximo aqui, que foi uma pessoa criada no luxo, no conforto, pelo que queria. Eu tinha. Eu tinha. Do bom e do melhor. Todos os brinquedos da estrela, que era a marca famosa na época, tinha. Coisas que eu nem sonhei, que eu nem via nem na TV. Às vezes, essa pessoa teve. Foi criada no luxo, no conforto e na vida fácil. Hoje, quando se vê com pouco dinheiro, se desespera, se deprime, sofre. Por quê? Porque não foi uma pessoa educada a batalhar pelo que queria. Não foi uma pessoa que passou pelo sofrimento, pela necessidade. E eu já passei fome. Já teve mês de estar sozinho dentro de casa. Meu pai viajando, trabalhando fora. E não pagou o mercadinho. E na hora que eu fui comprar lá comida pra comer, que não tinha mais nada, a dona do mercadinho não vendeu porque meu pai não tinha pago. E eu fui pra casa chorando com fome. Se não fosse uma tia minha que chamasse pra comer na casa dela, eu tinha passado o dia todo com fome, porque eu não tinha nada pra comer. E aí que tá o valor da família. Sabe? Quando a família de verdade, ela apoia o outro. E eu aprendi isso com ela. Eu vim entender depois do meu tempo, como que era essa atitude dela. E pratico hoje em dia. Quando eu vejo um parente vir passando nessa estrada, eu digo, eu não olhei a mãe. Eu já fiz sua feira inteira pra irmão meu. E faço. A hora que precisar, eu vou a irmã minha mesmo que se separou do marido no dia onde ficar. E eu peguei e prestei a minha casa toda no mobiliário pra eles sócios. Entra aí com meus filhos que eu vou te ajudar no aluguel, na água, na energia e se não vai pagar na água. E ela me agradece até hoje. Então, são coisas que você vai aprendendo na vida, que você vai levando adiante e passando pras outras pessoas o seu exemplo. Moral da história. De onde veio a minha garra? De onde veio a minha força? Por que que eu sou duro na queda? Porque eu não tive tudo. Porque a minha vida não foi fácil. Eu não tive as coisas de mão beijada. Hoje, a minha mãe reclama, dizia, você quer abarcar o mundo. Porque eu fiz uma faculdade, fiz uma pós, estava com dois empregos, estava com três farmácias, estava com um restaurante. Claro que pra você dar conta disso tudo sozinho é complicado, mas posta, se contrata pessoas. E eu sou um excelente patrão, eu não grito com um funcionário, eu nunca dei um grito com um funcionário meu. Até hoje. Até hoje. Isso é pra ter de igual pra igual e comer na minha mesa. Meus funcionários comiam na minha mesa. Comi. Inclusive, a secretária que eu tive comia na minha mesa. A mesma comida que a gente comia, ela comia. Tem esse negócio de discriminar porque a pessoa é uma classe econômica inferior. Eu vou passar por cima, eu vou segregar. Você vai ter que comer na cozinha, vai comer macarrão e salsicha. Não. Se eu comer hoje pão com ovo, você come pão com ovo. Se eu comer estrogonofe, você come estrogonofe. Se eu comer escargot, caviar, você vai comer também. Claro que eu não comi essas coisas, né? De vez de passar. Mas, a humildade é a mesma. Então, quando você vem de baixo e você tem humildade, você trata as pessoas de igual pra igual. Então, não é que eu queira abarcar o mundo. É que eu sempre busquei uma melhora pra mim e pra os meus. Porque tudo que eu tenho, minha família usufrui. Se precisando de um remédio, eu vou. Se precisando de dinheiro, eu empresto. Sabe? Se precisarem do meu carro, como precisaram. N vezes que eu não tenho mais hoje. Mas, se ele vem, quantas vezes eu preciso. E a minha mãe diz que eu quero abarcar o mundo. Mas, eu não quero. Eu quero um futuro melhor. E é um direito meu. Sabe? Eu quero ter uma velhice confortável. Eu quero que o meu filho tenha uma vida confortável. Não falte nada. Pra isso que eu estou aqui. Pra isso que eu trabalho. Pra isso que eu estudo. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu sei que não precisa tanto. Mas, é o que eu quero fazer no momento. É correr atrás enquanto eu tenho tempo. Sabe? E estou nessa luta até quando eu conseguia todos os meus objetivos. Enquanto eu não conseguia, eu não descanso. E quando eu conseguir, eu vou inventar novos. Eu não quero ficar parado. Eu não sei. Parece que está uma coceira nos pés. Eu não consigo ficar quieto. A gente está fazendo uma coisa produtiva. Sabe? Quem deram todos os meus irmãos se fossem assim. Mas, não são. Infelizmente. Inclusive, tem um deles que vive falando que é um miserável. Que é um coitado. Que é um moleu. Que a vida não está fácil. Não sou o que. A vida nunca foi fácil. As mesmas oportunidades que eu tive, ele teve. Saímos da mesma parrinha. Fomos criados pelos mesmos pais. Só que, eu não bebo. Eu não fumo. Eu não uso droga. Eu estudo muito. E eu trabalho muito. Ele passava no meu setor, às vezes. Meia noite, vinha bêbado das salas. Os seis filhos que ele tem. Para criar. Poxa, velho. Tu tem uma casa cheia de filho para dar conta. Claro que vocês não moram com ele hoje. Só tem quatro. Cuida, cara, da tua família. Tu devia estar trabalhando. Que eu. Não é eu. Mais que isso. Ter o teu emprego e arrumar um bico por fora para dar conta dos teus filhos. Tu quer muita boca para comer. Muita roupa para vestir. Muito calçado para calçar. Muito lanche para dar. E os meninos ficam amigos. Então, quer dizer. Reclama da vida, mas não faz por onde. Ao invés de você estar farrando. Vai trabalhar, poxa. Vai estudar para dar um futuro melhor para os seus filhos. E para você, inclusive. Imagine eu. Eu que não tenho nada disso. Corro que nem um doido. Com tanto compromisso, com tanta conta. Então, resumindo a história. Minha cara vem. Porque eu nunca tive nada de uma beijada. Sabe? E essa é a educação que eu passo para o meu filho e passo para os meus sobrinhos. Quer alguma coisa? Não espere cair do seu não. Corra atrás. Principalmente tendo um pai ruim como a gente tem. Que não dá nada para ninguém. Então, aprenda a correr atrás dos seus objetivos. Que você é responsável pela sua vida a partir de então. Sabe? O pai criou a gente e foi para o mundo. Então, se os seus pais não lhe ensinaram a sofrer. O mundo vai ensinar de uma forma bem mais cruel. Sabe? Então, o conselho que eu dou para os pais é. Dê o que o seu filho precisa. E corte o que fosse o peso. Que for desnecessário. O que ele quiser a qualquer custo. Não. O meu, quando eu vim e pedi as filhas chorando. Se cale e peça, por favor. Se você pedir chorando, você não vai ter. E se chorar demais, vai apanhar para chorar com vontade. Tá? E vai ficar assim o que você pediu. O meu sobrinho foi a mesma coisa. Aí, quando ele vinha chorando, se o senhor. Peça, por favor, e se enxura. Se chorar, vai apanhar e vai ficar assim o que queria. O que queria. Ele fazia o tio vando. Tu me dá isso e isso. Quando o senhor puder. Quem é? Quando eu puder e você fizer por merecer, eu dou. Aí, eu dava. Porque pediu educadamente e só me esperava. Se ficar dando pedir, ficar dando showzinho, porque quer, porque quer. Vai apanhar e vai ficar sempre. Vai aprender. Porque comigo é assim. Acho ruim quem quiser. Certo? Bom, então era isso. O vídeo ficou longo. Como eu disse, a resposta seria longa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. Sempre, sempre tem alguma coisa interessante pra passar pra vocês. Ok? Até a próxima. Beijo.